Olá, super telespectador, seja bem-vindo à primeira inição da segunda temporada do programa Filtro Zero. Já estamos no ar, acabaram-se em saudades, já estamos aqui então para fazê-lo com paninha, não mais 30 minutos e sim uma hora de programa. Pois é, nesta segunda temporada voltamos com tudo, temos muita novidade para começar. Vocês já viram que estamos de casa nova, pois é, estamos aqui com um cenário novo, totalmente modernizado, para então, como vocês podem ver, está totalmente lindo, fazemos parte da nova era e é claro que não podíamos ficar de fora. O conforto aqui é garantido, aqui no Filtro Zero o conforto é garantido, não só para os nossos convidados e obviamente também para si, nosso querido telespectador. E para continuar então, fazer parte dessa grande festa, desta segunda temporada do Filtro Zero que veio com tudo, é claro que deves ficar ligadinho às nossas páginas nas redes sociais. No Facebook é o Filtro Zero, no Instagram também Filtro Zero e no TikTok Filtro Zero. O nosso canal lá no YouTube é o TV Juvial. Vá lá no nosso canal, deixe o seu like, subscreva-te no canal, ative o sino de notificações, comente e é claro também que partilhe com os seus amigos. Para essa segunda temporada, temos muitas novidades. Para além da Casa Nova, obviamente, como é visível, também aumentámos mais tempo de duração do nosso programa. Agora, em uma hora, vai poder então se deliciar aqui das conversas, dos temas, das nossas figuras públicas. É, pois é! E também vai poder então aqui presenciar várias rubricas. Olha, tem aqui até uma rubrica, eu vou dar assim um spoiler. É uma rubrica onde vai saber um pouquinho mais da vida íntima dos nossos convidados. Vai saber um pouquinho mais da vida íntima dos nossos convidados e quem sabe também da minha. Nunca se sabe, pois é. Pois agora, deixa eu apresentar a minha convidada. Ela é uma mulher linda. Ela é uma mulher que quebrou todos os padrões impostos pela sociedade. Ela é uma mulher ousada. É uma mulher que tem sofrido duras críticas todos os dias. Mas isso não impede de continuar firme e em pé. Ela é uma mulher que detonou barreiras. É uma mulher que enfrentou, de peito aberto, várias dificuldades também e desafios. É uma mulher que é tida como inspiração para muitas mulheres e também homens, obviamente, né? Ela é uma mulher de mãos cheias ou uma mulher que está disposta a aceitar qualquer desafio. Ela é aquela mulher que tem os lábios gostosos, cremosos, apetitosos, vistosos, fora do normal. E também atualmente a codurista, ou seja, é considerada como a codurista mais polêmica do showbiz. Eu falo-vos da Flor de Raiz, ela que vai estar aqui conosco hoje durante uma horita do programa. Vamos aqui então saber o que é que a Flor de Raiz andou a aprontar. Vamos saber o que é que ela andou a aprontar. Vamos falar um pouquinho da sua vida, carreira, obviamente. E ela já está aqui no nosso cenário, Flor Lina. Olá, olha. Lina no nome. Muito obrigada, Flor. Por favor, acomoda-te. A nossa casa também é sua casa. Obrigada. Já agora agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui já no início do ano, na primeira semana do ano. É muito bom. Olha que não foi fácil ter a Flor aqui no nosso programa. Olha, foram árduas lutas. Desde o ano passado, a Flor que nos fez, não é de bem. Mas nós, como somos persistentes, já dizia a Open Influencer, a perseverança é uma das qualidades do povo de Deus. São teimosos e cheios de disposição. Exatamente. Disposição. Eu também estou assim. Exatamente. Disposição. Eu acho que já temos alguma coisa em comum. A boa disposição. Mesmo. Ok. Nós estamos aqui felizes então em ter a Flor de Raiz no nosso programa. Mais uma vez, obrigada então por aceitar o nosso, finalmente, o nosso programa. Eu também estou feliz de ter honrado, porque ontem eu disse mesmo que viria. Se não viria, se vocês puderam... Isso é muito bom. A Flor de Raiz é uma mulher visivelmente muito bonita. Muito. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Olha, Flor de Raiz, como é que vês a bleza? Na tua opinião, a bleza vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Vem de dentro para fora, mas... A beleza, todo mundo tem a beleza. Todo mundo carrega essa beleza, né? Mas existem aquelas pessoas que não se conhecem, não se exploram. Exatamente. Eu acredito que tem muita gente aí que pensa que para ser bonito, para se investir, é necessário ter dinheiro, é necessário... Estamos já falando de autoestima. Não estamos já falando da beleza do dentro que é da alma, né? É necessário ter dinheiro e etc. Não é necessário. É necessário acreditar, se amar e se cuidar mais. Certamente. E vejo que a Flor de Raiz é uma mulher visivelmente muito vaidosa. Como é que o seu... Exatamente. Muito, muito. Eu sou muito apaixonada por extravagância, luxúria, essas coisas assim. E vejo que a Flor já fez algumas modificações, como mexeu um pouquinho no lábio, está com os lábios assim mais gostosos, cremosos. Mexi, mexi. Mexeu também um pouquinho mais no bumbum, perdeu o peso. Mexi, e pretendo mexer mais, só que dessa vez não é por vaidade, já é por saúde. Ok. O que é que a Flor vai mexer desta vez? Ou é uma surpresa? Creio que não. Não, não é surpresa. Porque nesses últimos tempos eu tenho vivido dificuldades enormes por causa da jardá. Certo. Tenho vivido grandes dificuldades e só estou a esperar mesmo das coisas ficarem boas, estou a falar de vistos e etc, para poder subir e resolver isso. Vai haver uma remoção? Sim. Remoção é impossível, mas tirar os 50%, os 30%, os 40% é possível. Ok. Porque já é algo que está aí, que não se pode arrancar na totalidade. Então, uma vez, que tipo de procedimento a Flor vai, de uma forma assim mais direta, vai sofrer? Que tipo de intervenção? Não, não quero mesmo tirar uma boa parte, porque tenho tido problemas da coluna e estou com desvio da coluna, estou com muitos problemas mesmo. Não é fácil suportar a jardá. E como o meu trabalho exige muito viagem e graças a Deus a maioria dos meus fãs estão mais nas províncias e as minhas atividades são mais lá fora do país, da Angola, de Luanda do que aqui, tenho tido dificuldades. Quando viajo, quando volto, fico doente. Viajo, volto, fico doente. Por causa do tempo de estrada, por causa do tempo de voo, por causa daquela administria toda da viagem. E aí eu aconselho mesmo as moças que estão bem remitentes. Isso, com o tempo, dá graves consequências e por isso é que eu estou a tomar as minhas grandes precauções para poder mudar, descobrir cedo os cuidados e tenho tomado muito cuidado com relação a isso. Olha, agora vamos fugir um pouquinho dessa questão, Jarda, que é muito sensível e vamos falar de coisas alegres. Vamos voltar um pouquinho no passado, Flor. Deixa-me algo. A Flor chegou mesmo a ter um envolvimento com o King, Andy, hein? Ai, não. Essa é uma resposta que eu queria mesmo ouvir da Flor aqui presente. Não cheguei a ter, infelizmente. Infelizmente. E é, porque o momento não era oportuno, eu não queria, eu não quis, mas me arrependo por não fazer. Por quê? Porque ele é bonito, é o tipo de homem que eu gosto e às vezes fico assim a lhe reparar. Quem sabe um dia, né, a gente vai, vamos fazer, porque nos acusam boi que a gente fez. Mas também não tem como, em função daquela fotografia mesmo, literalmente bem agarrados, o NDA com a mão no, assim, literalmente no bumbum da Flor, não tem como. Porque aquilo foi só uma fotografia. Agora, o que aconteceu no off, todo mundo até hoje, ninguém sabe. E se o NDA atualmente lhe pedir uma rapidinha, a Flor cede. É fatal. É fatal. Ah. Não. A brincar ou quê? Se der errado, pelo menos a gente viveu. Ah, pelo menos a gente viveu. Agora, a Flor, a Flor é um tipo de mulher que, dificilmente, a gente, a Flor fala das suas colegas deste estilo Kuduro. Por quê? E quando a Flor for falar delas, acaba mesmo por fazer uma certa limitação. Por quê? Porque desde criança sempre foi assim. Exato. E este Kuduro mudou muito, me tornei uma pessoa mais, mais, sei lá. Eu digo sempre, olha, eu não consigo me assistir. Por quê? Porque fico com vergonha. Das coisas que a Flor faz? Das coisas que, tipo, ia. Flor, como é que é ser a Kudurista, ou seja, uma das Kuduristas mais poémicas do showbiz angolano? É pesado. É pesado, por isso é que eu digo sempre que é difícil ser eu. É pesado por quê? Porque as pessoas de fora que não me conhecem, me julgam do jeito delas. E, às vezes, eu tenho que acabar por dar tantas justificações, e é pesado. E como é que isto afeta o seu estado emocional? Atualmente, já não afeta. Anteriormente, afetar vai muito pelos comentários, era no início da carreira, eu não sabia que os seguidores e os fãs tinham esse tipo de comportamento. Então, aquilo tudo me fazia super mal. Mas agora já sei lidar com isso, já sei receber alguns comentários como críticas, críticas construtivas nesse caso, e alguns eu vejo mesmo como inveja. E como é que lidas com os teus haters? Porque são muitos na internet. São muitos. Buê, buê, mesmo buê. É incontável. E principalmente mulheres, porque é engraçado. Se uma mulher me vir com o marido de lá conversar, recebe super mal. E eu fico me questionando por quê? Então, elas têm sempre... Para quem é segurança? Ah, eu não sei o que que eu causo. Eu não sei o que que eu causo. Eu só sei que... Ah, dá mesmo medo. Mas também com uma broca dessas, eu também ficaria com medo. Isso, me cai super mal. Por quê? Porque eu, tipo, eu sou uma esquisita no que toca relacionamento. E eu sei respeitar o marido da outra. Sei respeitar. Porque eu sei que para manter é uma batalha. Eu sei que para estar assim, unida com alguém é uma batalha. Mas não, eu... Será que este é o motivo na qual a flor até hoje? Porque algumas vezes até nós ficamos com aquela sensação de que a flor já vive maritalmente. Porque já foram uma postagem. Eu tenho um boi de estalo. Eu tenho um boi de estalo. Eu tenho um boi de estalo. As semanas que eu quero viver maritalmente, as semanas que não. As dias que eu quero viver maritalmente, por isso que eu digo. Eu quero ainda experimentar ter três maridos a viverem comigo na mesma casa. Como assim, Flor? Já, porque, tipo, já imaginaste? Mas iam dormir mesmo no mesmo quarto os três? No mesmo quarto, não. Cada um no seu quarto. Como é que a flor ia agirir? Um se porta mal, vou me lançar na cama do outro. Outro se porta mal, vou me lançar na cama do outro. E ninguém pode falar nada. E deve ser bem gostoso. Eu acho que não é trabalho fácil, Flor. E é porque, tipo, eu sou bem esquisita. A única coisa que eu levo muito a sério, que eu gosto muito, que eu tenho muita obsessão, é a minha adoração por Deus, a minha família, o meu trabalho. Agora, no que toca relacionamento, eu acho que é só é acessório, é para completar. Então, eu não meto muita fé nisso, porque o ser humano é complicado, um mais louco que o outro. Então... Isso realmente nos dá pensar que a flor, não vamos assim tão cedo ver a flor morar maritalmente, ou assumir... Eu tenho bem de estalo, meu irmão, se me der estalo, vou viver maritalmente, eu tenho muito estalo. Olha, já que estamos a falar de morar maritalmente, eu acho que seria mesmo o momento oportuno para a flor em tal. Pela primeira vez, eu acho que vamos ter exclusividade hoje. Eu estou a sentir que vamos ter exclusividade hoje. Eu acho que hoje que a flor assume em tal, pelo menos o nome... Nada. O broto, flor, não mata minhas braças, eu estou a sentir que vamos ter exclusividade hoje. Isso é matar sonho de todos os angolanos e por aí fora. Se a flor assume aqui hoje... É quebrar sonhos. A sério, flor. Assumir não me mostrar fácil, porque esse é o tal, esse é o próprio... Ou a flor tem medo, então... Vamos ter funerais. A sério, flor. Faz brincadeira. Isso é coisa séria. Eu não. Olha, nós estamos aqui hoje, depois de muito tempo de espera, estamos aqui hoje na nossa primeira edição da segunda temporada do programa Filtro Zero, a ter uma conversa descontraída com a flor de raiz. A flor de raiz, eu acho que até lá no fundo, eu ainda tenho aquelas praças, doutor, vai então revelar aqui o nome do seu broto. Aquela que derramenta todas as bombas. Todas as bombas. Mas como ela mesmo disse que vai matar sonho, mas é pá, devagar você chega lá, não é, flor? Não, não dá pra falar, não dá pra... É muito homem a mim atrás, é muito homem a me querer, tá vendo? E se eu ficar aqui a dizer, não, esse existe, esse não existe, vou quebrar a esperança, vou quebrar sonhos. Mas quais são os tipos de homens, então, que estão atrás da flor de raiz, de todos os dados sociais? De todas as classes. Graças a Deus, é de todas as classes. Mas, eu tenho duas classes que eu gosto. Em termos de homens? Ya, tenho duas classes que eu gosto. Tem gosto dos magnatas, aqueles que têm ares mesmo de... Não é necessário falar, mas já consegues perceber que ele é um homem ocupado. Ok. A presença também acaba com a minha vida. Porque os homens também têm perfil. Tem homem com perfil de barman, desocupado. Sim. Segunda-feira já tá com piercing, com óculos, com casaco, jeans. Segunda-feira é barman, é desocupado. Ok. Também tem homem já que segunda-feira você já tá entendendo. Mesmo sem falar nada, só apresentar já diz tudo. Mesmo. Eu gosto de homem com ar de magnata, mesmo assim magnata, assim que... Ya, duro. E também gosto de homens assim, tipo... Pablo Escobar. Mas olha, Flor, é bom sonhar. E aí mesmo, em função dos nossos sonhos, conseguimos materializar. Não, mas são os meus gostos, tá bem? Os meus gostos não se descontem, Flor. Não é que eu seja confusa. Não. Mas são os meus gostos. E também a Flor gosta de homens que oferecem libras. É por isso que eu tô te falando de Pablo Escobar, tô te falando de Pablo Escobar, tô te falando dos magnata. Ya, porque já foi bem pior, já não podemos mais errar. Ok. O que é que foi bem pior? A Flor, será que recorda-se assim de um episódio que viveu durante uma relação? Ou que o cara deixou o trabalho que tem uma visada? Eu vivi numa relação durante sete anos que perdi muito tempo lá. Ok. Me ocupou muito tempo, muito tempo. E essa mesma relação secou o meu coração, ao ponto de não amar de coração. Ok. Eu já não amo de coração. O que eu amo mesmo é a minha família, o meu trabalho que me dá sustentabilidade. E o meu Deus Todo-Poderoso. E o que é que te leva então a ficar ou a assumir o homem? Assumir e fazer... Ah, é aquela terapia, aquela vibe. Tu sabes que todo ser humano precisa de alimentação. Tu sabes. Podes falar, Flor? Entendes muito bem o que eu tô a tentar explicar. Até porque a Flor gosta mesmo em tempo integral. Não, não é que seja em tempo integral, né? Mas tipo, ya, sabes, né? Pra pele tá bem lisa, tá sempre bem disposta. É um skin, é um skin care natural. Temos que ter uma coleção. Se tá ocupado, vem outro. Ah, como eu dizia que eu... Sabe, acho que sorrir também faz bem. A Flor aqui me está fazendo, me está oferecendo uma terapia de morno. Luleve é muito a sério. Luleve é muito a sério. Olha, Flor, nós vamos viajar um pouquinho no passado. A Flor então vai ver aqui o que a minha produção preparou. E a Flor vai fazer um comentário. Ah, eu não vou me buscar minhas coisas do passado. Tá feito, tá feito. Como dizem na gíria, Colô. Por favor, minha produção, coloquem a primeira foto da Flor do Raiz. É, olha aí, então. Tá, são fotos. Flor do Raiz, olhando nesta fotografia. Primeiramente, tô curiosa, pra onde que a Flor ia? Aqui tô pra fazer o videoclipe da música Bico da Cária. Era bem gorda, bebia muita cerveja. Atualmente já não. E eu já não bebo cerveja. Ok. Por favor, a outra fotografia. Minha produção. Flor do Raiz, na sua versão mais sexy possível. E esta sessão, Flor? E esta sessão, toda pink? Ia, eu sempre gostei de me focar sempre no people lá de cima, a Nigéria, América. Não é à toa que és considerada, só consideras a Nicki Minaj em Ducardo Bico, mas suas colegas. Fora disso, não tem culpa. Esquece, never! Nem a Noite e Dia, nem a Flor do Raiz, nem a Pol Capim, não são as suas colegas no Kuduro. Flor, não ouvimos bem essa parte. Desculpa, minha irmã. O quê? Sabes por que que, tipo, eu não gosto muito de ligar-me neste lado? Por quê? Porque, ah, tu sabes como o Kuduro é. E as sessões têm muito o mau hábito de dizer tudo pelo Kuduro, tudo pelo Kuduro. E eu não aprovo essa frase, tudo pelo Kuduro. Eu acho que essa frase, tudo pelo Kuduro, é que torna os Kuduristas mais vulneráveis, tudo pelo Kuduro. Então, quer dizer, se te derem 10 mil Kwanza, 7 mil Kwanza, vais cantar, porque é tudo pelo Kuduro. Não aprovo. Então, eu não gosto dessa mistura de coisa, eu diria. Respeito cada uma e cada um com o seu trabalho e evito falar delas quando estou em meio a uma entrevista. Isso quer dizer que nunca teremos nenhuma colaboração entre a Flor de Raiz e as suas colegas. Se pagarem o trabalho, vamos trabalhar. Agora sim, mesmo livre e espontânea vontade, porque é tudo pelo Kuduro. Never. É para esquecer. Never. Meu produção, a outra fotografia, por favor. Estamos a viajar um pouquinho. Estamos a... Flor de Raiz, toda onça, toda oncinha. Essa foto eu já denunciei. Encontra onde? Guardamos as nossas fontes e as fontes nunca pudemos... E eu pensava que era bem gostosa. É, porque as coisas funcionam assim. Em determinada época, a gente valoriza... Atualização de era, né? É, a pessoa valoriza tanto. E a flor naquela época sentia... Não é que está mesmo gostosa? Está. Está bem gostosa, bem gostosinha. Com aquelas colares da Chica da Silva. Olha, vou dizer uma coisa. Se desse para voltar no tempo, eu cuidaria mais deste corpo. Ok. E daria mais valor neste corpo. Eu acho que só alterava os seios e a barriga. E nem me... Nem me reparte. Os seios reduzia? Aumentava um pouquinho mais? E aí a reduzir e a reduzir a barriga, aí teria um corpo perfeito. Ok. Minha produção, a outra fotografia da flor... Olha, esta vez mesmo é para recordar e também para homenagear o nosso estado maior do Kuduro. Do Kuduro na grelha. A flor de raiz aí, bem decotada. Para onde é que a flor de raiz ia? E olha o Messias, onde é que ela fez? Aqui é no local, na after work. Ok. Eu gostava muito de estar lá. E aí estávamos todos na mesa com estado maior e fizemos essa fotografia. E naquela época também pensava que era bem gostosa. Atualizações de era. Minha produção. E vocês? Vocês são perigosos. É o perigo do bem, como eu costumo dizer. Minha produção, a próxima fotografia... Atualmente. Aqui já é. Aqui já é a nossa flor. Aqui já viajamos. Ah, viajamos. Já fomos para Londres. Já. Aqui já fomos para Londres, Nigéria. Está vendo? Já. Aqui já estamos em Roma. Exato. E olha a flor de raiz, deixa eu tocar aqui num aspecto sobre as tatuagens. A flor de raiz, lembra-se qual foi a primeira tatuagem que colocou? O porquê e o significado que a mesma tem? A primeira tatuagem que eu coloquei foi uma que está lá atrás. A dos perfis da terra. Mais uma que está não sei aonde. E aí porque gosto. Gosto muito. E ainda tenho que corrigir algumas que eu fiz, né? E aí gosto. Acho que deixa a pessoa mais acesa. E com artista não pode ser uma pessoa normal. Então dá sempre aquele semblante que já não é necessário mais abrir a minha boca. Mesmo quando eu chego fora do país, já não abre a boca. Todo mundo já sabe. A pessoa fala já. E single. E single. Meu amigo do salvo. Antes que a flor não comece. E single. Acho que é isso, né? O que a flor realmente quer dizer? Ou não? A cantora. Exatamente. Olha, antes que a flor de raiz não comece aqui a falar o inglês. Eu também ficava perplexa. Eu fui para a África do Sul. Ok. E todo mundo olhava para mim e batia palma. Eu quando chegasse em qualquer lugar, todo mundo batia palma. E ficavam a falar em inglês. E a minha amiga Nazira Beyoncé traduzia para mim. Eu falava, tá, fala o que? Tá, bater palma ou o que então? Tá, dizer que tu és comercial, que tu vendes, que a tua imagem é única, é singular. Entende? E a um cantor não pode ser só um cantor. Eu não gosto muito de abrir a minha boca para me identificar. Então quando chego, já chego. Olha, e a flor em tempos então esteve em Portugal e foi confundida com a... Todos os países que eu vou me confundem sempre com uma americana. Mas por que é que eu confundiram? Todos os países que eu piso. Não é exagero, me confundem sempre com uma americana. Sempre. Por quê? Por que eu sou comercial? E a flor também, quando esteve na África do Sul, fez menção de que queria fazer um curso de inglês. Quero, porque quando eu vou assim em países que só se fala inglês. E aí eles ficam a elogiar-me tanto. E eu fico assim a tentar perceber, será? Será que estão a enganar-me? Tá, bater muita palma, o que que se passa? E aí eu quero aperfeiçoar mais o meu inglês. Eu entendo, more or less. Então quero falar o inglês fluente. Mas para falar o inglês fluente tem que estar trancada num sítio um ano, mas bem trancada com pessoas que não falam a minha língua que é português. O meu idioma. E isso é pesado. Eu vivo da música. Vou ficar trancada num sítio só a parlarem. Quero ser tradutora ou o quê? Olha, vamos ver mais uma fotografia da Flor do Raiz. Minha produção. Esta já é a fotografia dos tempos atuais. Aqui já estávamos atualizar as coisas. Eu tenho uma cara muito buchechuda. Mexi a cara. Por isso é que estás a ver assim bem boneninha com uma carinha pequena. Parece mesmo uma bebezinha ainda bem ingênua. E falando em genuidade, Flor do Raiz? Eu acho que essa pergunta todo mundo queria que eu fizesse também. Porque se a Flor já falou, ninguém está satisfeito. A Flor do Raiz já tirou a virgindade? Já. Já tirou. Já. Como é que foi? Maravilhoso. Sou maravilhoso. A minha perdeu muito tempo. Foi maravilhoso. Olha, nós vamos agora ver uma, vamos agora ver um, um vídeo, é, do, um dos vídeos mais comentados então do Passing e Toloba que falou algumas coisas para a Flor do Raiz. Passing e Toloba deixou aqui algum recadinho, recado até não, deixou aqui, ah, como é que eu digo, deixou aqui claro que a Flor do Raiz, então mais do que eu falar, vamos ver aqui o vídeo. Minha produção, por favor. O que pensa dos seus colegas fazedores deste estilo? O que é que achas da Flor do Raiz? Na música, ela conseguiu se virar, mas jardó, e quando alguém mete o símbolo da besta no corpo, quando vai nos curandeiros buscar feitiço para ter sucesso, isso para mim não se muda. A Flor do Raiz foi ao que mais fez? Uma das melhores coduristas que vai mais nos curandeiros é a Flor do Raiz. Estou a falar aqui, não tem uma câmera mais próxima que eu possa falar para... Tem, 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 pode falar, deixe-me nesta câmera. Puxa só o zoom, por favor. Se é o Passing e Toloba, estou aqui, declaro a flaca, a Flor do Raiz, peraí. Para não falar que não é o Passing. É o Passing e Toloba, declaro que a Flor do Raiz vai na Casa de Escura e na Lunda. Não é aqui esses feitiços bocados. Então, com muito orgulho. Então, o que é que dizes em contrapartida, o que tens a dizer melhor em contrapartida? Depois de ouvir, um dos coduristas mais polêmico também a falar isso da Flor. Isso é hilariante. Isso é mesmo hilário. Por quê? Porque o Passing e Toloba é homem. Eu acho que ele estaria a discutir com o pai profeta da beleza. E quando ele está num programa televisivo, ele só quer falar de mim. Há dias eu estava com o pai profeta e eu da beleza. Ainda debatemos sobre isso. Eu tenho a noção que a maior e melhor criação que Deus fez na face da terra é o ser humano. Mas, desculpa-me lá, perdoa meu santo Deus. Passing não é... Eu não o vejo como humano. Então, há um ser, eu vou lhe chamar já de ser, porque humano também não é. Um ser assim, eu não converso. Eu, quando olho para este ser, a falar de mim, em qualquer programa televisivo que ele vai, porque ele não esquece de falar de mim, eu vejo que ele tem inveja de uma mulher. Ele tem inveja daquilo que ele viu a nascer. e lhe superou em todas as áreas, tanto financeira, emocional, física, tudo, 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 tudo. O Passing teve várias oportunidades e não aproveitou nenhuma. Por quê? Porque a terra não lhe sai do corpo. A terra, ele é um ser inexplicável. Eu sinto muito, sei lá, é uma coisa, sei lá. Ai, meu Deus, já, ele é um horror. Ele, quando está na televisão, ele só quer falar de mim, eu me questiono o porquê. Será que ele me vê assim tão maravilhosa? E ele tem que continuar a sonhar, hein? Esse calhado está apaixonado pela flor do raiz. Não, 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 ele está muito distante dos gostos, dos meus gostos. É. Eu já lhe disse outro dia num programa televisivo, mas não tens que me esquecer. Não podes estar, todo era cismar comigo. É sonhar muito alto. Isso é desgaste, tá vendo? Estás na televisão, tirar mesmo cinco minutos ou três para falar de uma pessoa que está a comer caviar, está morando em champanhe, a viver vidas largas. Você está aqui, em vez de falar do teu trabalho, da tua vida. Então, a flor, a flor, a flor, então, acaba por falar que não tem, nunca, nunca teve nenhuma ligação com casas escuras. Nunca foi por quê? Como que eu tivesse, eu se tenho, isso não é relativo, né? E desde que eu não esteja a matar, nem a mexer com ninguém, não é relativo mais. Eu não tenho isso. Normalmente, o nosso bispo lá na igreja diz, o homem, o homem vê as coisas, Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Entende? E, normalmente, no mundo real, as pessoas interpretam as bênçãos como feitiço. Eu tenho uma maneira de viver muito singular. Eu sou uma pessoa muito energética e com muita energia positiva. E eu tenho uma singularidade. Eu sei que existe um Deus e todos os santos dias eu adoro esse Deus. Eu busco. Porque eu sei que é graças a Ele que eu tenho saúde e fôlego. Ok. Flor, de uma forma assim, bem resumida e reta, papo reto, a Flor nunca teve nenhum envolvimento com casas escuras? Já tentei ter, mas não é para mim, isso não é para mim. Isso não é para mim, não é, não é mesmo, neva. Será que deu alguma coisa errada e a Flor disse que não sabia que era para mim? Nem cheguei a fazer, nem cheguei a usar, nem cheguei a tocar. Ok, mas foi lá ter? Sem saber. Ok. Sem saber. Foi induzida? Foi uma coisa assim, muito rápida, muito sei lá, e acabou. Exato. Isso já há muitos anos, antes de eu estar aqui e ser a pessoa que sou. Ok. Mas agora ele afirma com toda a convicção. E até tirou o chapéu para ali, ver bem, para não ter nenhuma dúvida. E dizer que tipo, já não é feitiço pequeno. É das lundas, dos grandes. Eu sou kioca. As minhas raízes todas, tanto minha mãe, meu pai, da parte paterna, da parte materna. Toda a minha família é da Lunda Norte. Toda, inteira. Ok. Mas isso não quer dizer que eu sou engapa. Também vai querer me dizer que uma pessoa do Iji, uma pessoa de cabine de engapa, pelo fato de ser nata de uma província que existe raízes. Você quer me dizer isso? Então, as bênçãos das pessoas, então aquelas pessoas que têm jato, que têm aviões, aquelas pessoas que guardam dinheiro nas ilhas Maldivas ou Arábia, não sei, também são engapa. Por que ele me vê assim? Será que isso não é nenhum complexo, postarmos em África? Não, eu acho que esse ser, ele precisa de ter treinamento. A mente dele está tão oca, a massa cinzenta dele está tão demoída, mesmo, demoliu. Porque ele até teve boas aberturas, ele teve na casa dos famosos, deram-lhe 5 mil euros. E aí, deram-lhe 5 mil euros. Mas ele não soube fazer desse dinheiro alguma coisa. Tu olhas para um pai profeta, um da beleza, um madruga ioyo. São pessoas que estão muito bem financeiramente. Não digo iá, mas tem aquela estabilidade. Olhas para mim, eu tenho bec, tenho conta bancária, tenho estoque. Porque eu sei que amanhã posso cair, tenho o meu estoque. Já esse tio que estava aqui sentado, não tem estoque. Não tem estoque. Por quê? Porque vem um senhor qualquer que lhe dá 10 mil quanzas. Ele chama essa pessoa de boss. Eu, assim, se lhe der 10 mil quanzas, também vai me chamar de boss. Lhe dá um balde de tomate, chama de boss. Por isso que eu digo, eu não apoio muito essa frase, tudo pelo Kuduro. Certo. Porque nos torna mesmo vulnerável como peixe no anzol. Certo. Olha, Flor, nós temos mais um vídeo. E desta vez tem um vídeo da Net Nahara. E ela diz alguma coisa a respeito também da flor de raiz. Vamos ver o vídeo? A flor, filha Leia. Eu é que lhe levei nisso. E o feito isso que eu levei a flor foi como? Fomos na lunda só atuar. Eu era cantora com a Irina. Vamos para atuar. E na atuação tem lá os filhos, os patrocínios, os filhos de dirigentes que querem peros. Uma abismada. Eu disse, vou levar a flor. Minhas amigas, não leva a flor. A flor é muito vulgar, esse escolar. Eu disse, não, vou levar a flor. Para fazer também dinheiro. Levo a flor. Fizemos nosso dinheiro gostarão bem da flor. Depois, quando eu estava fazendo dinheiro, liguei para minha amiga que morreu na lunda só. Eu já tinha amigas da lunda. Minha amiga, estou aqui, não sei o que é. Fomos beber, fomos fazer showbottice. Tua comemora, fizemos dinheiro. Minha amiga, a Vizernete. Porra, tua gostava. Boa da tua ideia. Da tua bebida, você vai sair bem. Mas para reforçar mesmo mais no game, vou te levar numa minha mamãe que me dá tudo. Então, se já está fixo. Eu, como fui com as minhas amigas, nunca ir sozinha. Eu disse, não, Irina, vamos, Flori, vamos. Flori disse, né? Isso é para que horas? É para ter pegada. Para homem. É para ter pegada no game. Flori, ei, minha amiga, você está me dizendo? A minha amiga de lá da lunda. Minha amiga nos levou. A Flori pode contar essa história verdadeira. Que eu não conhecia aquela combateira. A minha amiga que já conhecia. Nós fomos lá, tuas, fomos fazer nossa putice. E ela gostou, ficou admirada. Ele disse, mete. Para reforçar mais veio. Eu disse, Irina, vamos. Levamos o apemba da lunda. Eles fizeram uns banhos nos danos de medicamento. Levamos para fazer o banho três horas da manhã. Éramos nós três. Eu, Flor e Irina. Vimos agora o vídeo da Netna Hara. Ela afirmou que a Flor, ou seja, ela induziu a Flor e a outra amiga Irina a irem até as lundas, se não estou equivocada. Ir ter, melhor, com um senhor que faz estas coisas ligadas a coisas obscuras. Não, mas não é senhor. O que ela disse foi a resposta que eu dei. Exatamente. Antes que o vídeo passasse. Sim. E foi uma coisa rápida e que nem chegou a acontecer. Graças a Deus. E há até um outro vídeo, Flor. Que a Netna alega que só não chegou a acontecer porque houve muitas interferências. Na questão do banho. O banho que tinha que ser, acho que à beira da estrada, três horas da madrugada. Já não me lembro muito bem. Só não chegou a acontecer porque houve muitas interferências. Caso não, aconteceria mesmo, Flor. Não era para ser. Uma coisa quando não é para ser, não é para ser. Exato. Não acontece. Então foi o que aconteceu. Olha, nós agora temos a última fotografia da Flor. Por favor, a minha produção coloque. E a Flor vai deixar um recado para esta Flor já há um tempo. Por favor, minha produção. Flor, olhando agora nesta fotografia, qual é o recado que a Flor deixa à Flor do passado? Que existem fases, né? Há fases que nós estamos exageradas. Há fases que ganhamos responsabilidade, maturidade. E aí naquela fase eu pensava que ia... Mas agora há diferença. Isso remete-me então, ou seja, leva-me a perguntar, a questionar. A Flor do raiz, aceitaria fazer ou pousar nua atualmente, isto em função de uma proposta que lhe for colocada? Sim, porque Deus não vê o que está diante dele, mas sim a alma. A alma, só por este motivo. E a sua família não teria nenhum receio? Se fosse um dinheiro que mudaria a minha e a vida da minha família, normalmente, há pessoas com pecados maiores. Estamos a falar de quanto? Estipulando aqui o valor. Que mudaria? Sim. Uma pedra de diamante de boia bem grande, única, exclusiva, é fatality. Há pessoas que estão a matar outras pessoas por causa de 10 mil e 5 mil. Vem de milhante a errar por causa de liamba. Então, um dinheiro que mudaria a minha vida, a vida da minha família é golo. Deixava de cantar e... Aceitaria fazer a fotografia nua? Normalmente. Ok. Então vai, é com esta sinceridade da Flor do raiz que nós vamos então para um curtíssimo intervalo e prometemos voltar daqui a pouquinho. Fique deste lado. A realidade enfrentada por muitos angolanos. Ela encontrou a mamãe, vendeu fogo, abicó, abai, era da mãe. E tem que falar bem com o cidadão. As preocupações e os apelos da população. Foi lá reclamar e nunca mais a solução resolveu. Cresci aquele livro de reclamações, a pedir que eu acompanhasse das câmaras da contagem. Mas isso nunca, sempre que eu fosse lá, não, ainda não se fez, não se fez. A escassez de água. Porque a energia vai, vem, a água também. Os problemas nos hospitais. Me meteram no hospital dos angos. Hospital dos angos me transferiu até que o hospital dos angos não conseguiu. Eu me piquei e depois desmaiei. Dificuldade no acesso aos transportes públicos. Sanhamento básico e muito mais são retratados aqui. Interesse público. O seu espaço de informação na TV Juvial. Um programa feito à medida do interesse dos angolanos. Acesse o nosso canal de Youtube, inscreva-se, comente, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like. TV Juvial. A televisão mais homem do país. Seja bem-vindo à segunda parte deste nosso programa. Hoje que é a primeira temporada, ou seja, hoje que é a primeira edição da segunda temporada do nosso programa Filtro Zero. Estamos aqui então com a Flor do Raiz, ela que é a nossa convidada que é uma fazer menção a isso sempre que foi possível. Não foi fácil ter aqui a Flor do Raiz. A Flor do Raiz é uma mulher muito, muito, muito ocupada e também apaixonada por aquilo que faz. Que é a sua música. Que é a sua música, a sua arte. Ok. O que é que a Flor do Raiz, assim, no meio desta loucura pelo seu trabalho, não faria? Matar, roubar e drogar. Certo. Olha, em tempos da Flor do Raiz, passou, ou seja, rolou na internet um vídeo em que a Flor do Raiz foi esbufateada. Levou uma chapada daquelas que dava mesmo para sentir só de ver o vídeo. Como é que ficou esta situação, Flor? Está a ser investigada até o momento. Sabes como é aqui. A justiça demora muito, mas chega. Ok. Então, estou aguardando o resultado final. Ok. E também, em tempos, tivemos então o Mister África Internacional, onde a Flor do Raiz atuou. E olha, um dos momentos mais caricatos foi quando a música não passava. E a Flor, assim, falava, naquela jeitinha, o dela mesmo, me abrem, que está me fechado. E também, naquele dia, esteve lá, então, a Florinda Miranda, enquanto a Flor falava. A Florinda ficava, assim, com os olhares. Nós ficávamos, assim, a perguntar o que é que se está a passar. E é que a Flor falava, me abrem, que está me fechado, a música não está a passar. Vocês trazem problemas. É sério. Vocês trazem azar, mesmo, grande. Sério. E como é que vai a tua relação com a Florinda Miranda? Normal. É uma pessoa que conheço, né, mas ficou assim. Já não há probabilidade de ter aquela amizade que tinha. Isto porque já chegamos a ver até algumas selfies, não foi apenas uma, algumas selfies da Flor e a Florinda Miranda. É, mas é uma pessoa que eu ainda continuo respeitando, né, porque devemos respeitar aquelas pessoas que nos abrem as primeiras portas. E, ah, mas está normal. O que aconteceu foi o mal necessário. Já passou do meu lado, né, porque já estamos num ano e transitamos muito bem. E, ah, desejo tudo de bom. E aquelas dicas não foram mesmo porque a Flor... Porque a Florinda estava aí presente. Todo mundo, nós estamos juntos, mas não estamos misturados. Mesmo aqui também podem estar de fechar, minha irmã. Então, tem que controlar bem. Estamos juntos, mas não estamos misturados. Eu também, quando estou com as minhas amigas, estamos aí num sítio. Eu fico já falando assim, vestem bem. Quem ficar feia, ninguém me inveja. É mesmo assim. É. E por falar aí, amizade, a Florinda Harris tem uma amizade muito bonita com a Nazira. A tua companheira de todos os tempos. E gosto muito dela, porque é uma pessoa super verdadeira no que toca a falsidade. É uma pessoa que não se esconde, não oculta. E, ah, muito, muito, muito. E a sua amizade com a Anete Nahara? Se formos aqui para medir, a que nível estamos? Está saudável. Falamos sempre, estamos sempre em conexão. Ambas sabemos que estamos bem de saúde. Agora, a notícia ruim chega rápido. E estamos indo com agendas bem diferentes e super engajadas. Olha, o que deixou aqui o pessoal da internet indignado foi o fato da Anete Nahara não participar ou não aparecer no seu aniversário. A Nazira também não apareceu no meu aniversário, porque estava com o namorado dela. A Anete não apareceu, mas convidei, mas ela estava de viagem, estava no Congo. A minha mãe também não apareceu, porque tinha preguiça. E aí, as coisas são assim. Então, mesmo sua especulação não espumou nada? Não tem que espumar nada. Por quê? Porque, vou dizer uma coisa. Muita gente, muita gente, já não é desse ano, estou a falar de 500 mil anos atrás, na época de Cristo. Deixaram suas tendas, suas parentelas, para irem tentar a vida em outro sítio. Entende? Eu digo sempre, o importante para mim é saúde, o resto a gente busca. E eu entendo que elas têm uma agenda desengajada. E eu pausei, porque também eu queria, com o aniversário deste ano, seria mesmo algo assim, só uma meira comemoração, porque eu queria ir para casa, outra junta, bramou dinheiro para ir, resolveu mostrar da minha saúde, da minha jardá. Certo. Então, não tem, não tem, é mesmo pronto. Ano passado, desde, comeu muita gente. E depois me falaram muito mal, quando saíram de lá. Então, esse ano, eu disse, não, quero mesmo algo normal, como o Pipo. Convidei lá o pessoal da agência, na qual eu faço parte, que é a Jamodel. Convidei a Neta, a Nazira, todo mundo que eu convidei. Todo mundo convidei, vamos comer e etc. Mas com aquela moderação, porque eu já não quero gastar tanto dinheiro conforme eu gastava no passado, entende? Tu ajuntar meu dinheiro com muita calma, para ir cuidar da minha saúde, para ir cuidar da minha jardá, porque a minha cintura não está aguentando o tamanho da minha bunda, a minha coluna não está correspondendo à minha cintura. Então, por isso, a minha cintura tem desvio, tenho que operar. Então, não posso estar gastando dinheiro tipo louca. Exatamente. E por falar em dinheiro, Flor, é possível, a Flor esbanja tanto requinte nas redes sociais, é possível, todos os requintes vêm em função do seu trabalho, aquilo que é a música? Vem, vem em função do meu trabalho. E os padrinhos que a Flor já fez menção no... Não, tenho também meus padrinhos, também tenho também minhas madrinhas. Eu tenho amigas que me dão dinheiro. A Nazira me dá dinheiro, a Neite Sofia me dá dinheiro. É o tema de sorte das minhas amigas me darem dinheiro. Certo. A Neite aqui citou as amigas que lhe dão dinheiro e os amigos. Vamos ocultar isto, Neite. Já está me confundindo com a Neite na hora de dizer a Neite. Não, por serem também estão amigas. Pronto. Então, amigas. Você gostava da Neite. Não é por serem. Olha, eu acho que não tem como não apreciar a Neite. Não tem como, exatamente. Citou aqui a Nazira Beyoncé, citou também a Neite Sofia e os padrinhos. Não, as minhas amigas me dão dinheiro porque eu sou sincera. Exato. Eu sou sincera. E por certo, eu sou sincera. Hoje eu não quero amigas que não me dão nada. Eu não quero ver mais neva. Eu estou aqui, se o meu saldo terminar, estou na rua. Porque quando estou na rua, fico sem dados. Porque eu tenho internet em casa. Sim. Eu ligo já na Zira e como... Já carregou. Ligo na outra amiga, já carregou. Não tenho como se me deslocar. Ligo na Neite Sofia, já carregou. Está entendendo? Já fez um levantamento sem cartão. Então, eu não vou querer ter uma amiga que me chula. E depois, no final de tudo, ainda me fala mal. Entende? Ok. Eu quero uma amiga com positividade, com energia positiva. Também tenho meus padrinhos. Tenho meus padrinhos que não me deixam mal. Queremos nome dos padrinhos, Flor. É, para me atirarem de embaço. E por que queriam atirar, então, de embaço a Flor? Para me procurar, né? Não, porque até citou a Nazira, citou a Neide e os padrinhos, Flor. Não, eu tenho o mesmo... Minhas amigas me dão o mesmo dinheiro. Não, Flor, tudo bem. Tudo bem, Flor. Me dão o mesmo dinheiro. Já sabemos as amigas, os padrinhos, então. Meus padrinhos também não me deixam mal. Não têm nomes? Também me dão dinheiro, mas eu não namoro com eles. Eu sou bem viva. Ok. Mas não chegaram assim a lhe fazer nenhuma proposta? Porque, olha, a Flor... Do jeito que eu vou chegar lá, conversa que eu vou chegar lá. Ele não vai fazer mais proposta. E que tipo de conversa é esta, Flor? Eu já choro, lamentamos problemas. Ele falou, eu nunca namorei. Não me complica mais. Mas uma pensa desta, uma fruta mesmo. Achas que eles acreditam que a Flor nunca... Não, não, não. Nunca teve namorado? Eu sou muito, muito, muito seletiva no que toca relacionamento. E eu lhe falo, já você tem tua mulher, a madrinha, então. Automaticamente, a mulher dele fica já também minha madrinha. Está a entender? Está a entender, né? Está a entender, né? Estamos a proceder. Vai o meu trabalho, vai as minhas parcerias de publicidade que eu faço nas minhas redes sociais. Vai os meus toques. Também tem, eu conheço o Boa de Donos de Praça. Está a ver? Boa de Donos de Mercados. E quer só ligar tudo na minha casa, vem. Boa de Donos de Quinta, Boa de Donos de Lavra. Então, nós temos que usar a nossa imagem para alguma coisa. Aquele tempo, eu vou dizer uma coisa. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu estou com o meu telefone, estou a trabalhar. Estou mesmo a trabalhar, porque o meu telefone é o meu escritório. E se eu trocar agora para um 15 ou um iPhone 17, não é por vaidade, é por trabalhar nessa cidade. Tenho que trabalhar e por isso eu estou atualizando as coisas. A minha imagem é para ser usada como se deveu. Eu digo sempre, não é para isso que Deus me fez estrela. Um homem está tentando me fazer sofrer e põe-me para correr. Não é para isso que Deus me fez estrela. Eu tenho que me agradecer de eu estar a namorar contigo. Uma amiga do anonimato está brincando com a minha cara. Vai. Não é para isso que Deus me fez estrela. Tenho que me agradecer de eu estar a andar contigo. Está a entender? Estamos a perceber. Deus me fez estrela para brilhar, para entrar por cabeça e não por cauda. Certo. E eu tenho um posicionamento. Entende? O que eu penso sempre a Deus é posicionamento. Posicionamento. Porque, vejamos, se eu estiver num programa televisivo E ficar a fazer o papel que o Passinguito Loba faz quando está num programa televisivo Todos os dias carrega o meu nome na alma Ele, ao invés de estar a ganhar o seu próprio beijo Que é algo já muito impossível Está a me abençoar Entende? Porque a palavra de Deus diz que amaldiçoarei quem te amaldiçoarei E abençoarei quem te abençoarei E eu recebo tudo o que Ele faz por mim Com naturalidade Eu agradeço Porque é uma autopromoção Entende? E aí a minha vida é assim Eu sou muito soft Eu tenho uma resiliência muito profunda Podes me machucar agora eu esqueço Mas sou muito explosiva Quando me machucas eu te falo na hora Porque a intenção não é magoar É endereitar Mesmo até o meu namorado Ele, há dias que ele fala não, Flor O que eu gostaria de todas as namoradas que eu já tive Você é a única que não me passa a mão na cabeça E quando eu estou mesmo errado Você fala, você fala Depois fica tudo bem Com a minha mãe também é assim Em tempos tivemos uma mera complicação E ela deu conta que eu estava mesmo muito chateada E ela pediu desculpa na hora E eu também perdoei na hora Porque eu acho que a vida é assim O que é simples pra ti Pra mim é importante O que é importante pra mim e pra ti é simples Isso é vice-versa Não sei como é que você vai receber mesmo Que eu te pedi desculpa Se me guardasse rancor Não sei como é que você vai receber isso Então eu evito o máximo Implicar-se com as pessoas Eu gosto de viver a minha vida Se é lambula Se é lambula Que é um peixe que eu gosto muito Como Se é caviar Vou comer É pra viajar Juntei meu dinheiro do chão Do meus padrinhos Da minha amiga que me deram Vou viajar Se é pra ficar na minha casa Vou ficar Se é pra tirar com as minhas amigas Eu gosto da minha vida assim Sem estresse Ótimo Flor Muito obrigada então Por nos falar Ou seja por falar Aquela parte que nos toca E também obviamente Que tocou os nossos telespectadores Flor Vamos agradecer a sua presença No nosso programa Não é que o programa já terminou A nossa conversa já terminou E vamos entrar então Para o outro lado Que é as nossas rubricas E a primeira rubrica é O que dizem por aí Conheces a Coderista Flor de Raiz? Sim conheço ela Conheço muito bem Conheço sim Conheço sim a Coderista Flor de Raiz? Sim conheço a Coderista Flor de Raiz Sim conheço E pelo visto não tem como não conhecer neste caso O que mais te chama a atenção na Flor de Raiz? A simpatia dela Agora tem imagem Que é tatuagem por excesso Expõe muito corpo Corpo do momento não é? Sendo uma cantora Tem um perfil muito correto Que todo o povo angolano De cabida com nende gosta O que acha do trabalho da Flor de Raiz? Por acaso gosto, 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 gosto E muito É uma cantora inteligente Sabe o que faz Tem umas músicas boas não é? Que os jovens gostam Concordas que a Flor de Raiz É a Coderista mais bonita de Angola? Ah isso não tem dúvida Ela é muito bonita Ela também é lindinha A beleza está nos olhos de quem vê Mas não acho que ela é assim tão bonita Não Não fala isso Tem tanta gente Ela Não, não Não sou fã dela E não quero ser fã dela Eu não gosto dos comportamentos dela Ela também, pá Ela meteu o rabo Uma mulher daquela tão bonita Não podia fazer aquilo que ela fez Flor de Raiz Se tiveres a ver A minha reportagem Eu gostaria que Focasses muito Pelos problemas sociais Dá muito bem Para você fazer o teu cu duro Do jeito que você faz E mostrando Os problemas Que vivemos atualmente Que eu sou muito fã dela E que ela continua sendo a pessoa amável E simpática que ela é E que ela não mude Só porque as pessoas querem que ela mude Ela mude porque ela quer Que ela continua Não deixa que as pessoas baixem A autoestima que ela tem E a dica da Flor de Raiz Já me conhece? Coisa séria Muitos perdem Olha as coisas que vocês perdem Isso é coisa séria Coisas para mãe grande You know? You know Olha A Flor de Raiz É um conhecimento Que era tão amado Assim pelas pessoas Eu tenho esse conhecimento Que as pessoas gostam muito Muito, muito, muito Muito de mim Mas também Tenho conhecimento Que aquelas pessoas Que queriam ser eu Não conseguem reconhecer Acabam por demonstrar Aquela revolta Ok Podemos considerar o caso Da senhora que disse Não Eu conheci que ela não reconhece Porque ela falou muito bem Coisa séria Coisa para mãe velho Eu conheço muito bem A dica da Flor Olha A nossa rubrica Não para por aí Temos mais uma outra Ou seja Temos agora os prints Que nós captamos então Na internet Minha produção, por favor Olha A Roberta Juléia Diz o seguinte Flor está a carregar Toda e sozinha Uma noite Força You know Andam a brincar O que? Coisa séria Coisa para mais velho E temos mais um outro print A Roberta gosta muito de ti Tem mais um outro print Olha E o Davas diz Mas canta o que então? Muito sinceramente Nunca ouviu uma música dela Nem só de imaginar Me lembro E tem mais um outro print A Flor vai já comentar Tem mais um outro print Este diz Esta jovem Esta jovem droga-se muito Culpados e vazios São vocês que fazem questão De tornar famosa ou popular Nas rádios Ou nas televisões Até mesmo Um minuto O ministro O ministro da cultura Acredito eu Da cultura Devia afastá-la Ou proibí-la De cantar Porque ela não dá exemplo Construtivo Nenhum à juventude E temos o último print Estão sempre a cair Este outro print O último diz Brincadeira à parte Devemos levar a sério Ou seja Devemos levar este caso a sério Ela está mesmo doente Então Uma pessoa que imita Rabo Lábios Cor É tatuagem de americana Quer que o angolano Africano Acredito que ela queria escrever A homenagem Com uma estátua A fama deve ser congruente Esforço e trabalho Flor Relativamente à estátua Ainda continuas com este pensamento De que Realmente a flor merece uma estátua? E acho que toda Toda aquela pessoa Que trabalha pela nação Que desenvolve O nome da nação Merece A flor Merece uma estátua Localizada exatamente onde? Onde derem Qual que é a avenida? Ok Merece Merece também uma avenida Avenida flor de raiz Eu acho que sou até muito bem Eu já tenho A minha rua A flor de raiz Na vila dos futuristas Olha Eu também tenho essa perceção Que vai cunhar Você imaginou A flor de raiz Vai para o feta Da blés Ou passinho E tuloba Como vizinhos? Somos todos Vizinhos na mesma rua E com a noção Da casa do passinho E tuloba Termina Vai lá na casa da flor Eu nem gosto Dessa mistura Meu mundo é outro Minha vibe é outra A flor já está lá Ela está longe Eu não gosto Dessa mistura Dei comer funge Na casa do colega Porque beber cerveja Porque mané Porque aial Porque irmão É boa noite Boa noite E então Com essa despedida Da flor Que vamos terminar Esta rubrica E vamos passar Para outra rubrica Que é aquela rubrica Assim mais intimista Que é O que temos em comum Seja bem-vindo A nossa última rubrica O que temos em comum Flor Nesta rubrica Funciona da seguinte forma Como já estamos Mesmo a ficar sem tempo Vamos tentar ser Mais objetivas possíveis Esta rubrica Participa a flor E eu também A flor vai escolher Uma pergunta De um a dez A flor vai responder primeiro E depois Eu também vou responder Se a gente dar Respostas parecidas É claro que temos Alguma coisa em comum De um a dez Qual é o número Que a flor escolhe? Oito Oito É o seu número favorito? V8 Pronto Do set E esta já começa assim Qual foi a tua Maior fantasia sexual Onde foi E com quem foi? Gostão de um bom assunto Não é à toa Que estamos no filtro zero Flor A minha maior fantasia Sexual É Posso mesmo falar? Tem que falar flor Regra número um Não se deve passar Nenhuma pergunta Todas devem ser respondidas Qual é a sua maior Fantasia sexual? Onde foi? E com quem foi? A minha maior fantasia sexual Foi em cima do teto Em cima da chapa Em cima da chapa Em cima da chapa mesmo Posso continuar? Normalmente Foi em cima da chapa Com aquele sol todo ardente Das doze E foi muito bom Com quem foi flor? É Minha irmã deixa a moração Com quem foi flor? É Outros Outros Mulher dele Mulher dele Foi com o homem casado Não Ele agora tem mulher Quando namorava comigo Ele não tinha mulher Ok Não tinha mulher Mas agora tem mulher Acredita que os meus ex-namorados Que já manteram As mulheres dele ainda não me gostam É Acho que eu devo sentir um certo medo É que não me gostam É pro problema Guerra terrível Alô Zequinha Isso é uma polícia Flávio Está aqui Então já é pânico Tem pro problema Eu já não estou com esse café Já não estou com esse livramento Queriam ser comigo Ok Vai em página A flor considera um ex-namorado Como um livramento Livramento Todos eles Sonaram a atrasar minha vida Vai em página Flor De um a dez Com exceção número seto Qual é o número que a flor escolhe? Dois Dois Diz o seguinte Existe uma regra Para ser amiga da flor? E aí É o que eu disse naquela hora Existe uma regra Existe uma regra A amiga tem que agregar-me alguma coisa Ou ela tem que ser muito bonita Vistosa Ou tem que ter dinheiro Ou tem que ser educada Tem que ter alguma coisa Para estar no meu meio Tem que trazer alguma coisa Uma amiga não pode me fazer passar fome E nem me estorquir Certo Flor De um Ou seja Dos números que restaram Qual é o número que a flor escolhe agora? Pode ser o O quatro Diz o seguinte Que tipo de homem Deve conquistar o coração da flor de raiz? Sim Magnata Ou com o perfil de Pablo Escobari Tem que ser o mesmo tipo Pablo Escobari Está a falar, está a fazer Ótimo Flor Qual é o outro número a seguir? É de De um a dez Qual é o nove? O nove diz o seguinte De preferência Namorar com um homem gostoso Alto Que tem problemas de ejaculação Ou namorar Com o namorado da sua amiga Mas que tem uma vida sexualmente ativa Não O que tem problema de ejaculação Tem dinheiro Não, não tem dinheiro Não, não namoro com os dois Eles que vão em paz É Ah, mas se tivesse dinheiro Porém com problemas de ejaculação A flor avançava sem problema Na boa Ficaria um belo corno E vivíamos a nossa vida na boa Está a falar Ele vai se tratar Está a falar Eu não tenho culpa Apanhou calate Porque a culpa não é minha Sim Flor Olha, vamos imitar Qual é o outro número? Está a falar Não Isso já não é culpa minha Vamos só na lógica Na lógica dos fatos O problema é dele O ser humano precisa de sexo Para estar feliz Para estar alegre Para ter disposição Para ter inspiração Concordo Tem dinheiro Vamos usar o dinheiro dele Para outras coisas Para outras fantasias Ele tem que aceitar Porque ou vai se tratar Ou aceita Pronto, Flor Sem comentários Qual é o outro número Que a Flor escolhe? Dei Poder dizer o seguinte Tem tesão Por alguma figura pública angolana? Adandei Abra se mentir É aqui Com quem? Na época O NGA, Flor Ele mesmo é exclusivo Ele é Fora do NGA Ele é edição limitada Fora do NGA Um angolano, Flor Está entre nós Já não Ai, Flor Antes Quando ainda não era cantora Eu via todos Todos os cantores Como 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 não sei o que Toda vez O Iá Mas alguns É o mesmo assim Você tem noção Do que é Me tocar Eu que sou bem limpa Não dou mal O Alito Estou bem saudável É o meu alito Estou bem saudável Minha barriga fica bem quente Um cantor Que está nas mesmas condições sociais E pessoais E financeiras Que eu me tocar a mim Sem chances Embora não Viu lá fora Descrito Olhos verdes E não fala português Só sabe que estamos a viver O mesmo momento A respirar A mesma sensação Do que está aqui A se borrar A se bardear O próximo número Temos o Cinco Seis O oito Não O sete Ainda tem alguns números Chuta, Flor Faltam quantos? Chuta O número um O número um Como deve ser um homem na cama Para Flor Calmo Porque eu sou bem virgem Tem que ser bem calmo Eu sou bem virgem Minha Mas não é porque eu já perdi Que eu estou tipo Ai A Flor queria dizer Que eu ainda bem Ainda bem fechadinha Bem fechadinha Bem menininha Não tenho quilometragem Não tem Pouca estrada ainda Não faz brincadeira Ele tem que ter muita calma Não pode ficar atrapalhado Tem que saber Que está tocando um tesouro E mais com muita calma É complicado Quando não ficar Sem sorrir Flora É isso Qual é o outro número? Chuta Qual é o outro número? Pode ser o dois O dois diz o seguinte Já escolhemos o dois, Flor Temos o três Pode ser o três Pode ser o seis Pode ser o cinco Agora vamos seguir a sequência Flor, que tipo de mulher Ou seja Que tipo de relacionamento Se o que sua flor gosta Rapidinha ou com preliminares? É país é relativo Depende muito do ambiente É tipo ocasiões A pessoa sabe como vai se vestir Em meio a um convite Em meio a um lugar Então Depende muito Se estivemos numa festa Somos namorados Tudo bem Vivemos juntos Estamos sempre em casa Falei namorado Vamos lá fora Talvez você não Mesmo no teto quente Não faz brincadeira Experimenta só E me dá razão Agora estivemos em casa Num ambiente mais soft Tá chuveiro Uma taça do vinho Um champanhe Uma tábua de queijo Uma música do Phil Collins Uma música da Celine Dion E aí o clima vai surtir Um beijo daqui Uma conversa dali Um elogio daqui Conto uma mentira aí Coisa que já me aconteceu É a primeira vez que eu me apaixono Vão parar até no quarto E aí foi Tem aquele dia que não Não dá mesmo pra ser assim Não É só meter o de lado E já está Normalmente Flor, agora temos o número 6 Que é o A última pergunta E diz o seguinte Beijarias o teu namorado Às 5 da manhã? Beijaria Porque eu não tenho esses problemas Até porque a flor é muito seletiva É, é, mana Eu não vou arranjar Eu antes de você Porque Ah, não sei o que Eu na primeira Vou começar a falar No teu nariz Vou começar ainda Vou ainda encostar No vento E ficar muito boi Flor, o microfone Vou encostar bem Acho que você pensei Que estou micada Vou encostar bem Pra sentir bem Minha irmã Porque se na boca Tá assim Imagina lá embaixo Você não pode me meter A comer mali Boa noite Boa noite Foi um prazer enormíssimo Ter aquele nosso programa Depois de muitas tentativas falhadas Flor Eu acho que Os nossos telespectadores Os nossos telespectadores Realmente gostaram Então de ter a flor aqui presente E também se divertiram Eu também agradeço Pelo carinho E peço desculpas A produção Pela trabalheira que dei E mesmo engajamento Da agenda Mas graças a Deus Eu pedi a Deus Que esse ano Eu não quero entrar Com atrasos Não quero Falhar com os meus compromissos Peço desculpa E foi um prazer enorme Estar aqui O programa é super bonito Colorido Lindo Obrigada pelo convite Olha, nós agradecemos imenso Olha, pra fechar com a chave Mesmo de ouro Flor, nós mimamos aqui Os nossos convidados Ou seja, vamos passar A mimar os nossos convidados Com um certificado De participação Certo? Este é o certificado Então que a flor Vai receber Ou recebe agora Das nossas mãos Por participar então Do nosso programa E olha que as letras Assim são Tem aquele requinte Que a flor gosta Requinte padrão A flor é uma mulher Que gosta de padrões De requinte também Eu gosto, eu gosto Olha, flor Obrigada mais uma vez Por estar aqui Esperamos contar consigo Nas próximas oportunidades Eu é que agradeço Pelo convite Em breve terei Trabalhos novos Músicas novas Pena que aqui Não se atua Atua, sua flor Criamos condições Atuamos Não, não vi com disposição De atuar De sair De sair Assim Ah, não tem como Meus colegas gostam muito Elas não merecem Não merecem Muita coisa aqui Não merecem Esse pacote todo Olha, e é desta forma Então que nós vamos Terminar agora com a flor Porque o nosso programa Não para por aqui Vamos agora ao nosso Último quadro Que é O Disse Que Disse Com o Danny Danny Vem daí Olha, já estamos aqui Agora com o cenário De frente Porque eu já estou Com o Danny Do Santos Ele então Que vai nos trazer aqui As últimas Da internet Pois é Danny, está tudo bem? Olá, boa tarde Olha que eu gostei Esse laranjacinha Com desertas Tão bonito Eu amei Eu estou com uma fruta Alaranja Está uma saco Olha, Dava Sem mais delongas Eu já sei o que queres falar E queres falar muito bem Vamos, quais são as novidades Então que Hoje trouxeste aqui para nós Nesta primeira edição Quais são as boas? Quais são as quentinhas? Olha, para começar Vou falar do Preto Show O que é que o Pércio fez? Um descontentamento Com os membros da cultura Ele disse que Os membros da cultura Existe uma enorme separação Os fazedores dos estilos musicais Sim Que ele disse que Os fazedores do estilo Pizomba e Semba São os mais privilegiados Na cultura Nem mais Na minha humilde opinião Não acho isso uma mentira É verdade Porque ouvindo o cumprimento Do final de anos Havia músicos De variados estilos Menos fazedores Do seu mesmo estilo Né? Agora O segundo O segundo Não, mas deixa Deixa-me só compreender O Preto Show Diz que o Ministério da Cultura Não valoriza Outros fazedores dos estilos Certo Só mesmo O pessoal O que zomba Certo São os fazedores E os mais privilegiados Mas estamos a falar De valorização Dani Sim Até em tempos Foi criada então A Vila dos Cuduristas Eu acho que isso é uma valorização A Vila dos Cuduristas Foi criada sim Mas ele diz que Durante o percurso dele Nunca houve assim Um ato Posso dizer solidário Nem uma movimentação Perante os fazedores Do estilo dela Nós vimos que Até em festas Em festas parlamentares Nunca vimos um culturista Tem sempre Cantores que não vão citar os nomes Sempre habilitaram Os convívios Aquele ambiente todo Mas os Cuduristas Nunca foram lá Será que é por se tratar De um evento clássico E o Cudurê é animação Euforia Certo Euforia sim Mas não vamos esquecer Que é uma música Que levanta poeira Onde levanta as poeiras Temos que acreditar Que tem de ouvir Mesmo a nossa identidade Cudurê Identidade angulada Não me dá de fingir É É E depois Desta do Prato Show Qual é a outra Fresquinha Que vocês estão aqui A outra fresquinha Do nosso querido Influenciador Digital Candace Que andam muito Ausentes redes sociais Olha Olha Lembra-me do Candace A ausência do Candace Foi em função Daquele vídeo Sim Que criou Criou uma polêmica Totalmente A banana assada Do Candace Então A banana assada Por quê? Sim Porque os Notas estavam dizendo Que o Candace Tem uma banana Assim muito média E Tem que ter um comprimento E uma largura Assim Que cria suspense E não foi aquilo E aí ele disse Que não foi fácil Sair dessa E não estava A ser benéfico Para a sua saúde mental Mas ele já saiu dessa Mesmo saindo dessa E dar As caras Agora nas redes sociais Novamente Saiu enorme Mas enorme Mas enorme Os internautas Estão mesmo Fulgados Com a volta do Candace Abusaram ele tanto Nos comentários Chamaram ele nome Ficaram ali Falar que ele tem que Aumentar As coisas Fazer uma operação Tem de ouvir Um procedimento Como é que é Essa nova febre no Brasil A cirurgia peniana Afinal Então acho que eu vou Deuar e mostrar Mais para o Candace Se não Se eu precisar É sério Eu tenho um tamanho Que talvez para ele Vai surgir alguma coisa Sério Eu não falaste isso Vai aumentar O meu e o dele Já que se ele fez Alguma coisa Daí ele pode Poder mostrar E daí quem sabe Né Mas qual é a outra Frasquinha A outra Frasquinha A nossa querida Minha Jesus Que na noite Da passagem Mostrou o seu querido O seu queridíssimo Riquíssimo Moçambicano Ela que diz Que é alérgica A homens pobres Como todo mundo Já sabe A minha Jesus Não gosta de homens pobres A única angolana Que conseguiu admitir Que é alérgica A homens pobres Pega bem o microfone Bem aqui no centrinho Para lá em casa Então ouvirem Bés fofocados Da internet Tá bem Tá bem Já 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 consegui Eu tô pensando No tamanho do Candace Então eu tô aqui A palpar o microfone Com a mão do Candace Sério É desse tamanho Não sei Prefiro não dizer A nossa querida A nossa querida Minha Que foi a única mulher A admitir que é alérgica A homens pobres Mulher como elas Tem que aparecer mais Na nossa mídia Precisamos de mulheres Assim Conseguem dizer Que são mesmo alérgicas A homens pobres Nem servem pra comprar Que nem servem pra comprar Uma chinela havaianas Ok E olha que ela subiu O Júlio Você quer saber O que é o Júlio Eu gostei do senhor É um senhor Assim maduro Adulto Enquadra-se Por acaso eu gostei Daquele casal Tá muito bonito Fabuloso Gostei muito E ela também Durante Um tempo atrás Ela ficou mais uma mulher Mais madura Tá mais decente Mudou muito Gostei Tá muito afastada Das polêmicas também Gostei da posição dela E achas que isso Poderá surgir em um casamento? Não creio Conhecendo bem a minha Não Eu não creio Que surja um casamento Por quê? Nós sabemos quem é a minha A minha gosta de polêmicas Mulher com polêmicas Não estão prontas pra casar Quem sabe Até ela mudou Porque como disseste Muito bem Não Mulher pra mudar Só se tiver a maturidade Da Neide Sofia Desculpa mas falei Então As novidades Terminaram Agora não Agora também vou falar Sobre o caso da Asbebe e a Luna Vampano Que tá sem vítima Do seu querido noivo Que já tá passando Nas redes sociais Em alguns portais Que o moço É um vigarista Que o moço Brinca com a cara Das mulheres E ela está sem vítima E é lamentável isso Vimos que a Luna Vampano Saiu de uma vida Não muito boa Do tempo Do seu grupo As foguetas Foram moças Que deram muito Que falarem Na cidade de Luanda Andavam numa E muito mais Onde saiu também A nossa querida Auesa Mendes E então É muito lamentável Lamentável Que ela está sem vítima De muita De muita De muita De muita Mas Muito preconceito Muito O esposo dela É um pastor Que se está comportando mal É um membro É um membro De uma igreja Que supostamente É um membro Que mais Vai tirar a saia Das irmãs E é um membro Mais foguento Que quando Veja que a irmã Está com uma boa bunda Vai lá logo atacar Mas isso é muito feio É muito feio É verdade É triste Comentários Também estamos ouvindo As igrejas Falsos profetas Olha É lamentável Isso Meu Deus O que é que vem daí O que é que vem daí Tem uma cantora Não Eu não vou contar hoje Tem uma cantora Tem uma cantora Que foi Que foi apanhada Num hotel Da nossa cidade capital Com um amante Sofreu agressões físicas Por parte do marido Ao noivo Bateram-lhe muito Mesmo E que o mesmo amante É um político A sério O game está mesmo Violento Bem violento É uma cantora Que tem uma postura Você olha a pessoa Para essa mulher Realmente É uma pista Uma pistadinha De quem se trata Uma pistadinha É uma fazeora O estilo dela é que zomba Ela faz que zomba Ela faz que zomba Não consigo até agora Tem assim um corpaço Sério E também é uma Que roubou o marido da outra Ela roubou o marido da outra Da mãe E está vigarizar O marido da outra Só mesmo isso Mas eu vou Ihhh Esse assunto Ihhh Bate aqui Bate aqui Olha Vamos oferecer aqui Uma banana assada E a melhor Banana assada Está a ver Que nem aquele Farnell do fly Está a ver E eu também vou querer Mais ou menos a cuca Com água Com água mesmo O melhor Muito amargo É para as atrapalhadas Muito mesmo É para as nelca E eu não Não estou nesse patamar É para as nelca É uma água pura Assim Também tem mais puro ainda Com toda Certo Muito obrigada Então Por nos contar Então As últimas Fresquinhas O Dênio A partir de hoje Vai estar aqui Conosco Estamos aqui Filtro Zero Nossa casa Estamos aqui Para brilhar Então Nosso cenário Azul Eu adoro Azul Olha Estamos aqui A fechar então Com o nosso Querido O mais fofoqueiro Da banda Não fofoqueiro não Eu só estou a tirar Aquilo que eu estou A vontade Todo mundo está a ver É verdade Se por acaso Acrescentaram A Localizem TV Juvial Ótimo Olha O nosso Conosco Deve ir de agora Correr no nosso canal Inscrever-se No nosso canal TV Juvial E depois Ativar o sino De notificação Comentar E compartilhar Também com os seus amigos Compartilha 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 É só compartilhar Deixa eu fechar No programa Ei Sério Vamos ficar por aqui Esperamos Contar então Consigo Do nosso querido Telespectador Na próxima edição Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto